Abertura É tão bom que eles vendem na Apple Esse drone, velho Os caras homologaram Eu acho que quando eu passar por aqui, velho Você podia estar experimentando um capacete Se você tiver uma roupa assim, tingida no espelho O drone vai passar e vai mostrar pra você Vai fazer um programa interessante De alguém De uma roupa no espelho De um espelho sentado